O barai tem quatro atos O barai tem quatro atos O lele, quatro dupli, quatro treze Quatro, 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 cinco Quatro, oito, quatro, cinco Tem quatro palete O lele, quatro tam e quatro reze E o barai tem quatro atos O baralho que eu carrego O lele é Deus, vale lá Tem todo o meu baralho Tem todo o meu baralho O lele, só vai um turim O meu camaradinho, maior é Deus Viva, maior é Deus, camarada Viva Bahia